Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o robô trabalhador ele realmente vale a pena, se você vai tá conseguindo aí, tá colocando realmente, né, esse robôzinho pra tá funcionando. Quero falar aqui, dar um depoimento real pra você, quero mostrar minha prova também, tá? A prova de dinheiro realmente na conta, tá? Então eu quero mostrar pra vocês se realmente tá valendo a pena, tá? Bom gente, mas primeiro de tudo, quero falar um pouquinho aqui por que, né, que eu resolvi adquirir o robô trabalhador, né? A gente sabe como tá complicado, né, pra tá procurando emprego, enfim. E é exatamente o que tá acontecendo ali com a maioria das pessoas comigo. Então pra quem tem filho, pra quem é mãe, tá bem difícil, né, pra achar emprego que realmente vai ali deixar você pelo menos pagar as contas, né, pagar ali, enfim, tudo, né, comprar as coisas do seu filho. Então a gente sabe que tá bem complicada a situação, tá? E ainda, né, fazer que o dinheiro sobre. Então foi através de uma amiga minha que eu conheci o robô trabalhador. Resolvi investir, tá, nele, porque assim, era isso ou ficar procurando, ficar naquele loop infinito, né? Claro que a gente tem que procurar emprego, enfim, mas eu queria alguma coisa porque realmente estava necessitando. Então foi aí que o robô trabalhador, eu adquiri ele. Ele chega no e-mail, tudo certinho, tá? Você coloca em prática, tem todo um passo a passo, tá, gente? É uma coisa bem do básico ao avançado, então você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando ali e conforme isso você vai estar ganhando mais e mais, tá? Ele chega no seu e-mail, tudo certinho como eu falei, né? E aí você vai estar assistindo as aulas pra você estar montando, né, pra você estar configurando todo esse robôzinho e ele vai estar fazendo pra você ali todo o trabalho. Então basicamente é isso, tá? Tem também grupo de suporte, tem ali o suporte que te dá total apoio, né, pra você estar conseguindo, tá colocando tudo em prática. Então, gente, assim, se você tem, tem, claro, se você é uma pessoa aí que também trabalha, estuda, você pode estar se dedicando aí de uma, duas horas por dia no robô trabalhador, tá? Porque, como eu falei, tem todo passo a passo, tem um grupo também de suporte e você vai estar conseguindo fazer ali pra estar ganhando o seu dinheirinho. Eu me senti bastante segura porque ele tem ali o... tem a garantia de compra, tá? É um site extremamente confiável que você vai estar comprando, vai estar chegando tudo no seu e-mail, e você pode, caso você não goste e não goste da didática, você pode pedir o seu dinheiro de volta também. Mas, gente, quem não realmente, quem não tem sucesso com o robô trabalhador é quem realmente não coloca em prática, tá? Então quem coloca em prática tá ganhando bem, porque, como eu falei, ele tem muitos... tem muitos cases de sucesso, muitos alunos que estão conseguindo aí ter a sua virada de chave e é o que eu recomendo, tá? Porque tá funcionando pra mim, funcionou pra minha colega e eu recomendo, tá? Vim mostrar aqui também a minha pra vocês... É isso, pessoal. Foi isso que eu queria estar mostrando pra vocês, tá? E, claro, pessoal, pra vocês estarem comprando no site oficial, o site que realmente vai estar entregando o produto, tá? Porque, infelizmente, tem pessoas que compram barato demais e não recebem produto nenhum, tá? Então tomem cuidado com isso, porque, infelizmente, temos... Tem, infelizmente, pessoas aí dando golpe, pessoas mais má-intencionadas, né? Vem que o produto tá bombando, aí quer falsificar, falsifica, vende a preço de banana e quando você compra não chega nada e depois é muita dor de cabeça pra você tá conseguindo seu dinheiro de volta, tá? Então o site oficial é esse que eu tô deixando abaixo, tem um suporte, tem ali a garantia de compra, tem depoimentos, então você pode estar vendo tudo aqui na descrição que eu vou estar deixando e no primeiro comentário, tá? Então eu recomendo muito o robô trabalhador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.